PSS que tá tocando pras meninas do bundão 25 é natal, 31 é ano novo 25 é natal, 31 é ano novo Dia 25, tô sentando pau Dia 31, você senta de novo Dia 25, tô sentando pau Dia 31, você senta de novo Pertenação, vai na via safada Olha, se liga com o pau, mulher doida Olha os EW, gotando pra tu Vamos na via que tu passa pau Se você esticar um pouquinho Faz o gostoso, vou até o carnaval Taga por cima, dá por cima, garota Trava xerega por cima do pau Vai, foze pra caralho até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Vai, foze pra caralho até chegar o carnaval 19 é lá, nego 20 e 20 é lá pro vô 21, viciou Até chama de amor 19 é lá, nego 20 e 20, ela aprovou 21, viciou Até chama de amor Dezenove ela negou, vinte e vinte ela aprovou Vinte e um, viciou, até chama de amor Dezenove ela negou, vinte e vinte ela aprovou Vinte e um, viciou, até chama de amor Os amigos da boca tá boladão, e quer comer tóxoto Os amigos da boca tá boladão, e quer comer só chora Só puta gostosa, só puta gostosa Vem, 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 vem com a safada Vamos pra treta, pra nós fuder Que a minha tropa já tá esperando você na base Na vamo fuder, na vamo fuder Na vamo fuder, na vamo fuder Na vamo fuder, na vamo fuder PSS que tá tocando pras meninas do bundão 25 é Natal, 31 é ano novo Dia 25 é Natal, 31 é ano novo Dia 25, tô sentando pau Dia 31, você senta de novo Dia 25, tô sentando pau Dia 31, você senta de novo Pertendo é só, vai na vinha safada Olha, se liga com pau, mulher doida Olha os EW, gotando pra tu Vamo na vinha, que tu passa mal Se você esticar um pouquinho Fode gostoso até o carnaval Traga por cima, garota Traga por cima, garota Traga por cima, no pau Vai, fode pra caralho Até chegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Vai, fode pra caralho Até chegar o carnaval 19 é lá, nego 20 e 20, ela aprovou 21, viciou Até chama de amor 19 é lá, nego 20 e 20, ela aprovou 21, viciou Até chama de amor 19 é lá, nego 20 e 20, ela aprovou 21, viciou Até chama de amor 19 é lá, nego 20 e 20, ela aprovou 21, viciou Até chama de amor Os amigos da boca tá boladão E quer comer, tá chato Os amigos da boca tá boladão E quer comer, só chora Só puta gostosa Só puta, só puta gostosa Vem, 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 vem Vem, caça a fada Vamo pra treta Vá nós foder Vá nós foder A minha tropa já tá esperando você Na base Vamo foder Nova, vamo foder Nova, vamo foder Na base Nova, vamo foder Nova, vamo foder